Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom galerinha, é o seguinte, hoje eu vou tipo, queria soltar fogos com vocês, mas isso não é possível Com muito custo, muita briga, muito problema, muita coisa errada Nossa cara, a gente conseguiu chegar nesse tão sonhado 1K, entenderam? Então tá complicado, galera, deixa eu já explicar um negócio pra vocês aqui Antes que vocês já pulem o vídeo, se vocês pularem o vídeo e não verem o vídeo inteiro Vocês vão deixar de ter isso daqui, esses dois carinhas aqui Porque é o seguinte, eu vou liberar a senha disso daqui, os dois estão com senha, os dois Então eu só vou liberar a senha disso daqui, um eu vou liberar na metade do vídeo e o outro no final do vídeo Não vou dar tempo, porque eu estou gravando, então não vai ter tempo A hora que me der os 5 minutos eu vou falar pra vocês a senha de cada um, pra vocês baixarem Isso aqui é uma brincadeira que eu resolvi fazer com vocês Essa é uma brincadeirinha meia boba e tal, só pra não ficar aquela coisa monótona de sempre no canal Então eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aí Eu só quero galera, que quando vocês conseguirem, quem conseguir baixar o negócio e tudo mais E conseguir abrir, que deixe nos comentários aí, eu consegui, eu escrevo aí, pô deu certo Sei lá, qualquer coisa assim, só pra mim saber quantas pessoas que conseguiram abrir isso daqui Esse daqui vai ser um jogo, esse aqui é um bônus que eu não vou falar pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, porque esse bônus que eu vou estar dando pra vocês é um bônus pago E eu estou dando pra vocês, só que é o seguinte galera, isso aqui não vai ficar por muito tempo no canal Eu vou deixar ele no máximo uma semana, hoje é sábado, sábado que vem eu estou tirando Pra não vir outras pessoas que não é do canal, pegar isso daí que não é justo Quem quiser pegar isso daí que seja inscrito do canal Então eu vou deixar só por uma semaninha esse negócio aqui, vou tirar pra dar tempo de todo mundo conseguir pegar Quem quiser pegar é só baixar aí o negócio, vou dar a senha pra vocês mais pra frente E é só vocês descompactarem cada um com a sua senha, tá Esse daqui tem uma senha, que está aqui os dois jogos, tá E esse daqui eu não vou abrir pra falar pra vocês o que é, só como bônus mesmo E vocês vão saberem o que é quando vocês conseguirem abrir aí, tá bom Então vamos lá galerinha, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui antes de tudo mais nada Deixa eu só, como vocês podem ver minha máquina está uma birosca ainda Esse daqui é um jogo que eu fiz, vai ser um dos jogos que eu vou dar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês daqui pra frente e tal, daqui a pouquinho no vídeo E esse cara aqui é o outro jogo que eu estou dando pra vocês também Um é o quebra-cabeça e o outro é um jogo de caça-níqueis, tá Eu vou mostrar isso pra vocês depois Só antes eu quero falar uma coisinha, fazer um desabafo aqui com vocês primeiro Bom galera, o que que está acontecendo? Vocês sabem que eu estou com problema na máquina e tal, enfim Tipo, quero agradecer demais o Luiz aí pela força Luiz, eu estou tentando achar a placa barata Está difícil, as placas estão caras pra caramba Eu não sei se é pelo fato de estar no final do ano Está bem cara as placas, ainda não conseguiu dinheiro Mas você pode ter certeza que assim que eu fizer, que eu conseguir comprar essa placa A gente vai fazer um box da placa, mostrando pra todo mundo que realmente eu queria comprar uma placa E eu comprei a placa O dinheiro não vai ser feito pra outra coisa além de comprar a placa Tá bom? Então eu vou fazer um box da placa assim que eu conseguir comprar Beleza? E outra coisa galera, como todo mundo sabe aí Sabe que o Youtube está com esse problema agora A gente não sabe o que vai acontecer ano que vem Tem muitos canais aí que estão com medo Eu estou com medo de fazer vídeo, pra vocês terem uma ideia De colocar alguma coisa no vídeo que seja pra criança Eu tenho muito medo disso Porque qualquer coisinha que tiver pra criança no meio dos vídeos Provavelmente o canal vai ser desmonetizado Ainda não está monetizado Eu estou tendo um trabalho do caramba pra conseguir monetizar E assim que conseguir monetizar Não vai ser monetizado por x coisa, entendeu? Por exemplo, no seu canal tem alguma coisa que é pra criança Tem um, sei lá, eu não sei se eles vão ser tão radical assim De de repente eu colocar uma animação, sei lá, qualquer E ele fala, pô, isso daí é pra criança Então eu vou tipo desmonetizar seu canal Seu canal nunca vai ser monetizado Ou senão, ah, seu canal vai ser tipo Tirado algumas coisas do canal, enfim Então a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem Então galera, o que eu vou pedir pra vocês Quem estiver me seguindo, me segue na página lá do Facebook Tudo que eu postar aqui no Youtube Vai ser postado na minha página do Facebook Vou deixar o link nas descrições aí Porque caso tenha algum problema com o canal Os vídeos vão continuar existindo no Facebook Então não vai parar de ter vídeo, entendeu? Pode ter problema com vídeo no Youtube Mas no Facebook vai continuar, entendeu? E no Facebook eu vou conseguir monetizar os meus vídeos também Entenderam? Então galera, vamos juntar uma galera e vão pra lá também Porque se der problema no meu canal Tem pra onde vocês correrem Pra saber se quem segue, quem gosta do meu conteúdo Vai continuar tendo esse mesmo conteúdo no Facebook E com um bônus a mais Porque no Facebook vai ter Assim que eu conseguir voltar com a minha placa mãe Vai voltar a ter as lives todo dia, enfim Então a gente vai fazer sempre uma zoeira lá E no Facebook eu vou ter essa liberdade a mais Que eu não tenho aqui, entendeu? Então tipo, quem puder me segue lá E tipo, eu acho que seria uma legal Muito legal vocês me seguirem lá também Porque lá além de a gente poder De ter todo esse tipo de coisa De vídeo, de live e tudo mais A gente pode trocar ideia Entendeu? Porque tem lá o negócio pra gente poder trocar ideia Tudo que vai acontecer Antes mesmo de eu postar o vídeo no canal Eu já coloco lá Tal hora vai ter vídeo e tal Fiquem espertos Mando o link pra vocês pelo Facebook Caso vocês não recebam o sinalzinho aí O raio do sininho que não serve pra pirosca nenhuma Então vocês já vão saber Porque eu posto no Facebook lá Na minha página do Facebook Ó galera, vai ter vídeo tal hora Então vocês já sabem Assim que eu postar o vídeo Eu já coloco o link lá também no Facebook Só vocês clicarem e verem o vídeo Mas agora o vídeo vai também estar no Facebook Como eu expliquei pra vocês Não sei o que vai acontecer com o canal Ano que vem e tal A culpa, mais uma vez dizendo A culpa não é do YouTube Isso daí veio uma regra Que veio lá dos Estados Unidos E eles realmente fizeram De acabar com o YouTube mundialmente Porque tem muita gente aí Felipe Neto O irmão dele Que eu não sei o nome lá também Provavelmente vai dançar com isso Porque eu não sei qual é a porcentagem Uma porcentagem muito grande de criança Que segue o canal deles Entendeu? Então o YouTube infelizmente Tá acabando com os canais pequenos Entendeu? Então a gente tem que correr pra outras mídias Pra outro tipo de rede social Entendeu? Que não seja só o YouTube Então eu peço a ajuda de vocês aí Quem for inscrito Pra me seguir lá no Facebook Que lá no Facebook vai ter muita coisa legal Tá bom? E vamos lá galera Bom É... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver esse aqui Caraca Agora quem deu branco em mim foi eu Pera aí Tá Dos jogos galera Eu vou liberar dos jogos agora Tá? A senha dos jogos vai ser 230296 Repetindo 230296 Essa daqui Essa senha vai abrir dos jogos Tá? Então Bora lá É... Vamos voltar aqui agora E vamos continuar Ah e agradecer a todos aí Obrigado mesmo Se não fossem vocês Eu não teria chegado nesse tão Esperado um K Obrigado mesmo a todos aí Um abraço a todos vocês aí De coração mesmo Bom galerinha Vamos lá Esse daqui é o primeiro bônus Tá? O primeiro jogo Que eu vou dar pra vocês O KPX no caso Tá? Ele tá Bem dizer completo Tá? Só precisa trocar algumas coisinhas E tal Aí vocês mexam aí Do jeito que vocês quiserem É... Vai ser um pacotão De presente pra vocês Aí de agradecimento Tá? É... Deixa eu contar um pouco A história desse jogo aqui Esse jogo aqui faz um tempinho Já que eu tô fazendo Tá? A minha ideia Desse jogo aqui Era fazer um... Um jogo pra ganhar dinheiro Com vídeo de propaganda Tá? O que que acontece assim Tipo assim Como é um jogo de caça níqueis Ele tem um valor lá Então a pessoa tipo Ia ter... Ia gastar esse valor que tem lá Que são 300 dólares Por exemplo Gastou os 300 doleta Acabou Zerou Então pra ele ganhar Tipo... É... Mais pra ele continuar jogando E tal Ele teria que assistir Um vídeo Entendeu? Que no caso Entraria já No caso do... Do Ademob e tal Pra poder fazer esse tipo de coisa Então ele ganhar Assistiria o vídeo Lá Um vídeo de 15 segundos Por exemplo E ganharia mais dinheiro E com isso Ele continuaria jogando E tava sempre ganhando Mas aí eu resolvi parar Porque eu não tava conseguindo Achar um lugar Pra poder Tipo... Transformar em APK E tudo mais Eu acabei deixando o jogo pra lá E ficou parado aí Tá? Então basicamente Essa é a história desse jogo aqui Então aqui Como vocês podem ver Aqui a tela inicial Eu fiz um Fire Money aqui Tipo... Saindo uns fogos E tal Coisa de louco Essa caveira bem louca Aqui e tal E aqui quando eu clicar em jogar É... Vocês vão ver aqui Que já começou A musiquinha Tá? Espero que não cubra aí O som da... Da minha voz e tal Deixa... Não... Agora não sei se vai dar Que eu tenho meio trava Bom... Como vocês podem ver aqui Galera Eu começo com 300 doleta Tá? É... E se eu apertar o Start aqui Esse cara aqui Vai começar a rodar Três peças iguais Da mesma cor Eu ganho... Um valor Que vai aumentar pra caramba Esse valor aqui E esse valor eu vou poder Continuar jogando Até acabá-lo Chegar no zero Tá? Então vamos lá É difícil tá galera Eu não vou ficar tentando Muito aqui Porque não é um jogo fácil De você conseguir acertar Eu fiz já um esquema Que vai ser bem difícil mesmo É... Pra pessoa Que pode estar sempre Assistindo o vídeo Entendeu? Então aí eu parei Do jeito que ele tá E ficou Ficou parado aí Eu vou dar mais umas duas Coisetas aqui É difícil galera Não é fácil ganhar Aí quando ganha Ele toca uma musiquinha Que tocou Que ganhou e tal O valor aqui aumenta Aí aparecem umas estrelinhas também Que vocês vão ver Essa estrelinha também No... No de quebra-cabeça Que eu coloquei lá também Bom galera É isso daqui Dá pra vocês entenderem Tá? Vocês cliquem em start aqui As pecinhas vão rodando Tá? E quando tiver a peça certa Aqui as três peças iguais E logo Até passou Então se tiver três peças iguais Da mesma cor Você ganha um valor aqui Tá? Então basicamente O jogo é esse Tá? Esse daqui é o 1 O outro galera Que é esse cara aqui Que é o de quebra-cabeças Ele tem na verdade De 12, 13, 14 peças Tá? Peças que eu digo É... Figuras Tá? Eles são 14 figuras São 14 carros Que você tem que montar E tudo mais Então acabou Montou um Já vai pra entrar o segundo Acabou o segundo Vai entrar a terceira figura E assim vai indo Até terminar todas as figuras Tá? É... Eu vou dar um play aqui Pra vocês entenderem Isso aqui tá torto Tá galera? Mas é por causa Da minha máquina Tá? É que minha máquina Tipico Como ela não tem placa de vídeo Então ela fica toda torta E tal Mas aqui Quando você Quando abrir aqui Vocês vão ver Que tá Tá certinho A imagem Não tá torta Que nem tá aqui No Construct Tá vendo o agradecimento Isso aqui Isso aqui é pra vocês mesmo Tá? Pra vocês lerem aí O agradecimento Que eu fiz e tal E... Cadê o negócio aqui? Tá aqui Tá vendo aqui? Olha aqui Ele tá certinho Ele tá bem centralizado Agora aqui não Aqui ele tá torto Mas ó Por quê? Tá vendo aqui Que fica esse espaço Esse espaço em branco aqui Mas isso é por causa Da minha placa de vídeo Quando a imagem é muito grande Ela fica distorcida Porque eu não tenho a placa de vídeo No outro computador que queima a placa Não dava esse problema Tá? É só nesse aqui mesmo Mas enfim Bom Não vou clicar em agradecimento Isso aqui é pra vocês Eu fiz pra vocês aí Então vocês cliquem aí Se vocês quiserem Vou clicar no Start aqui E lembrando tá galera Isso daqui não é um vídeo tutorial Isso daqui é um vídeo É... Pra mim mostrar pra vocês O que que eu tô dando pra vocês Entendeu? Isso daqui é um brinde Que eu tô dando pra vocês Em agradecimento Tá? Como vocês viram aqui O carrinho apareceu Tá? O carrinho apareceu aqui É... Ficou 5 segundos Sumiu E agora o meu objetivo É montar o raio do carrinho Tá? Então tipo Eu vou montando aqui o carrinho Que é um saco Pra achar Ah agora fica mais fácil Tá vendo? Toda vez que a peça acerta Ela gruda Eu não consigo mais tirá-la daqui E aparecem essas estrelinhas Tá? Ó esse cara vem pra cá Não Deixa eu pegar essa de trás Aqui qualquer uma que eu pegar Tá galera? Só vocês clicar na de trás Que ela vai vir pra frente Tá? Então vamos pegar esse cara aqui Vou pôr esse cara aqui Esse cara aqui eu vou pôr aqui Esse cara aqui se eu não me engano Ele vem aqui Deixa eu ver Não acho que ele vem aqui É Esse cara aqui se eu não me engano Ele vem aqui É isso Esse cara aqui Vai vir aqui Beleza Vou pegar esse cara aqui E colocar pra cá Esse último aqui Daqui já tá montado o carrinho Agora essa parte de baixo Aqui que é a mais chatinha De fazer Por causa das sombras Pra você acertar certinho A sombra Pô foi de primeira E aqui vocês podem colocar Quantas figuras Vocês quiserem Tá galera Eu coloquei 14 figuras E tal E é só vocês jogarem As figuras Junto com os frames Dos carrinhos Olha Montei Ganhei E tal Aí agora o que acontece Vai sumir Vai entrar outro Vai aparecer Vai ficar 5 segundos Olha lá Vai ficar 5 segundos A imagem é aqui A imagem vai subir Vai sumir daqui Vai ficar a tela branca E agora é só vocês montarem Outra parte Eu não vou fazer isso Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Então esses dois São os jogos Que eu vou dar pra vocês Vamos voltar aqui agora E eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Aqui Tá vendo aqui Como minha tela Tá lenta aqui ainda Não tem placa de vídeo É uma droga Deixa eu ver Se é esse aqui Não Eu que eu abri os dois No mesmo construct Então vai ficar Meio complicadinho Onde eu achar as coisas aqui Mas a gente acha Calma aí Deixa eu ver aqui Calma aí Acho que é esse cara aqui Não ES Games É esse cara aqui Aqui galera É o 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 Os eventos Do 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 Quebra-cabeça Tá Se vocês quiserem Colocar mais peças É Aqui é o número De 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 Cortes Vamos dizer assim De pecinhas mesmo Que foi feito O O O jogo E tal Isso daqui Não mexe Porque se vocês vão Mexer aqui Vocês vão ter que mexer Em tudo aqui Porque ele foi programado Para 12 12 fatias Das peças Entendeu Na aqui Vocês podem mexer Como vocês podem ver Aqui O level São 14 Por que? Porque eu tenho 14 peças Do jogo Tá É Eu tenho 14 peças Aqui Na verdade eu tenho 14 imagens 14 figuras Tá Então o que que acontece Aqui ó Eu vou do 0 Ao 13 Como aqui conta O 0 como 1 Então eu tenho 14 peças Tá Por isso que lá está marcado 14 Cada peça dessa daqui Vai ser montada Automaticamente Automaticamente O que eu falo é assim Acabou uma vem outra Acabou uma vem outra Acabou uma vem outra E aqui vocês podem colocar A figura que vocês quiserem Eu gostei Eu sempre gostei de carro Então eu coloquei Essas de carro turnado Aqui coloquei dois carros De Fórmula 1 Que eu também sou viciado Em Fórmula 1 Então eu coloquei aqui Essas figuras aqui Vocês podem trocar E façam aí Do jeito que vocês quiserem Tá Então aqui Por exemplo Vocês querem colocar 50 peças Mais 50 carros 50 figuras de carros Vocês joguem as 50 figuras aqui Tá Então vamos supor Vai ser um quebra-cabeça De 50 figuras Tá Para vocês montarem Então vocês vão vir aqui Onde eu estava Agora que eu já me perdi Eu me perdi galera Sumiu o negócio Achei Então aqui Vocês vão colocar Vocês tem 50 peças 50 figuras Estou sempre compudindo Peça com figura 50 figuras Então vocês vão vir aqui Em level Tá E trocar esse valor 14 por 50 Tá Para ele saber que com 50 Ele vai ter que reiniciar novamente O layout Começar do zero novamente Se vocês colocarem 100 figuras Vocês vão ter que trocar O valor aqui Para 100 figuras Tá Então vai depender Do tanto de figuras Que vocês vão colocar aqui Tá Então basicamente galera É isso Tá É tipo Esse daqui Os dois brindes Que eu vou dar para vocês E Esse cara aqui Que vai ser o bônus Que vai ser o show de bola Que muita gente Vai ficar muito feliz De pegar Esse negócio aqui Tá Eu não vou falar O que é isso Daí Vocês vão saber Uma surpresa Vocês vão saber Só quando vocês abrirem E Em breve Vai ter também Só que eu preciso ter a placa Da mãe primeiro Eu vou trazer tutorial Para vocês Desse cara aqui Tá bom Em breve Então eu vou Tipo dando Esse daqui Para vocês De bônus E guardem com carinho Que foi tipo Um presente Que eu estou dando Para vocês Em agradecimento Por ter chegado Nesse 1000k Isso eu falei Isso eu falei para vocês Desde o começo Desde quando Eu comecei Com 500k 600k Que quando chegasse No 1000k Eu ia ter Uma surpresa Boa para vocês Na verdade Eu ia dar Uma coisa só Tá Ou uma Ou outra Mas foi tão bacana Eu peguei amizades Dentro do canal Entendeu Conheci amigos Fiz amizade Então Isso daí vale Para todos Entendeu E lembrando Mais uma vez Galera Eu vou soltar Já a senha Desse cara Aqui de novo Vou soltar a senha Dos dois Está aqui Está aqui no coisa Eu vou mostrar Para vocês Em The Flash E lembrando Que vai ficar Só uma semana Isso daí No canal Sábado que vem Já não vai estar Mais esse brinde Então vocês Correm Peguem Avisem os amigos Para pegar logo Porque senão Vai perder mesmo E não falem A senha Isso daqui É uma brincadeira Então tipo A ideia Além de pegar Mais visualizações Nos vídeos É fazer uma brincadeira Com o pessoal do grupo Se vocês falarem A senha Para outras pessoas Que vierem pegar Vai perder a graça Entendeu Então é isso Bom vamos lá Eu vou mostrar aqui Para vocês a senha Esse cara aqui É do Do bônus E esse cara aqui É dos jogos Pegou Pegou Não pegou Perdeu Fui É isso Então galera Voltando aqui Esse daí É a senha dos dois E eu queria Que quem conseguiu Pegar A senha Abrir E tudo mais Descompactar Os arquivos E tal Desce um toque Para mim No facebook Aliás No youtube Ou no facebook Também Não tem problema Em qualquer lugar Que vocês quiserem Colocar E eu conseguir Pô Deu certo E sei lá Qualquer coisa Um agradecimento O que vocês quiserem Eu só preciso saber Que deu certo Beleza Só preciso saber Que deu certo Que vocês conseguiram pegar Para mim ter uma ideia De quantas pessoas Pegaram esse brinde Então por favor galera Conseguiu pegar Conseguiu colocar a senha Descompactou os arquivos Dá um toque para mim Tá bom E me sigam lá no facebook Como eu falei para vocês No começo Caso eu perca o canal O canal vai continuar no facebook É a mesma coisa Que vai ter aqui A rotina que vai ter aqui Vai ter no facebook Só que no facebook Com muito mais liberdade Que eu possa brincar Que eu possa Trazer coisas legais Para vocês Lembrando também Que assim que eu conseguir Consertar a máquina Vai ter live todo dia Então vai ser uma zoeira Bem legal lá no facebook Tá bom Então quem puder Me siga Vai estar o link Nas descrições aí Lembrando mais uma vez Também Antes de ter o mimimi Tá Que isso vai ter que passar Pelo adfly Galera Eu não queria Mas como eu falei para vocês Eu estou precisando de dinheiro Eu estou fazendo Uma vaquinha maluca Com todo mundo Para conseguir comprar Essa placa mãe logo Então vai ter que passar Pelo adfly Porque o adfly Ele me dá Uns trocadinhos Entendeu Com 5 dólares Eu já consigo Jogar essa conta No meu paypal Esses 5 dólares No meu paypal Parece pouco Parece Mas são 20 reais Até um pouco mais Vai estar quase Sei lá Uns 25 reais agora Então para mim Vai ajudar A colocar no mutante Que eu já tenho Para poder comprar Essa placa mãe Então espero que vocês entendam E não briguem comigo Tá E podem pegar tranquilo Porque não existe vírus Tá galera Talvez de repente Para vocês aí Aparece Pô foi entrar no adfly Lá Apareceu como vírus Não é É porque o O O antivírus Ele vai entender Que o adfly É uma página perigosa Enfim Não é porque Tudo que eu coloco Eu coloco lá E muitas coisas Que eu baixo Eu baixo de lá também E nunca tive problema Com o meu computador Tá bom Galerinha Um bom final de semana A todos Mais uma vez Um super obrigado Por esse 1k Eu não chegaria Nesse 1k Sem ser Vocês me ajudando Tá Espero que ajude Esse brinde A todos vocês aí Lembrando mais uma vez Que só vai ficar uma semana Então aproveitem Para pegar o mais rápido possível Beleza Um abraço a todos Um bom final de semana Até o próximo vídeo Se Deus quiser E fui Tchau Tchau Tchau